Música Viva São José, venha me valer, e luaê, oh, e luaê, da tua fé numa linda francesão, canta a sua história, oh Maranhão. No mar, foi no balanço do mar, que o sonho apoiou, na ilha da magia, lá, tem baldeira onde canta o sabiá, o sol da moira, a beleza do lugar, cenário de poesia, canta as batalhas, trecho e corrão, herança de luta, futuro e amor. Viva São José, venha me valer, e luaê, oh, 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 e luaê, oh. Viva São José, venha me valer, e luaê, oh, e luaê, oh. Viva São José, venha me valer, e luaê, oh, e luaê, oh, e luaê, oh, e luaê, oh. Viva São José, venha me valer, e luaê, oh, 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 e luaê. Viva São José, venha me valer, e luaê, oh, 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 e lua, 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 oh, e l Hoje tem canjerê, feitiçaria, oh, jeje na cor, caro meu pai chamou, ó, no ar, ó, no ar, deixa a gira girar, criou lá, hoje tem canjerê, feitiçaria, oh, jeje na cor, caro meu pai chamou, tem cantoria, tem cantoria, é, tá bom, tem espelho, teu povo olha a tradição, Alô, meu trigo, vai brilhar o nosso sonho, mais uma vez, isso é qualidade especial, matracas vão embalar, tumba meu doi, meu brazumbá, ouviu no reggae, de novo, é carnaval, quem que diz o sonho? A fuma do Maravilhão vai girar, na terra da encantaria, os tambores vão ecoar, vamos lá, v Messenger, vem a Viva Columptu Sayene, vem a Viva Columptu Sayene, o Rio abre, vivaективa, viva peasene, oio embalho, da tua venda numa linda promoção, canta a sua história, ó Maranhão, nós vivaSolveste, vem a Viva Columptu Sayene, Rebuvi, Viva Columptu Sayene, vem a Viva Columptu Sayene, vem a Viva Columptu Sayene, oio embalhou, viva Columptu Sayene, oio embalho. Você é fruto do nosso trabalho Canta a comunidade 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 Canta a comunidade